O vice-prefeito de Jussara, Adriano Dias, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Silvio Lopes, visitaram empresários e expositores no 16º Encontro Nacional de Muladeiros, na cidade de Iporá, para divulgação e convite para parcerias e participação na 2ª Agro Show de Jussara, que será realizada nos dias 4, 5, 6 e 7 de julho, no Parque de Exposição Valdemar Moiana. A 1ª Agro Show de Jussara, realizada em 2023, é reconhecida como evento bem-sucedido, uma feira de negócios, exposição de tecnologia do agro e de conhecimentos, com grandes atrações artísticas e já tem a confirmação de expositores fortes e programação especial para a sua 2ª edição, que já mostra a sua consolidação e a força do agro em Jussara e região. Música Olhe na janela, ué, 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 boi, que linda donzela, ué, boi, olhe na janela, ué, ué, boi, que linda donzela. Música Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixa meu grado passar, vou cumprir com a minha sina Música Música Ela é culpada, ué, 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 boi, meu viver nas estradas Uê, boi, ela é culpada, uê, 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 boi, meu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando, veja que ele foi berrando, Chico Bento corre lá Lá se um estiço salve ele das piranhas, que o gado lhe acompanha, pra viagem continuar Com destino a Goiás, uê, uê, boi, deixei Minas Gerais, uê, boi Com destino a Goiás, uê, 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 boi, deixei Minas Gerais, uê, boi Com destino a Goiás, uê, 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 boi, deixei Minas Gerais